Música 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 Amor de! Des mulitora! Essem as mulitora! Se não o pessoal que tava na passagem, o pessoal da franca vai ficar blazer um pessoal que ajuda aán a mão. Vamos lá! Vai lá, gente, vai lá, gente, vai lá, gente Vai lá, gente Vai lá, gente, vai lá, gente Vai lá, gente, vai lá, gente 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 Vai lá, gente